Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal que você chega noob e sai PTzeiro Não tem graça Eu vou mostrar dois ataques de CV10 aqui, super forte, que você vai imitar demais Pode utilizar aí qualquer um desses dois ataques, que você vai imitar aí no seu clã É uns ataques muito da hora aí, um ataque com peba ao bate, muito apelão e outro com corredor Muito insano mesmo, fortíssimo, que pode utilizar aí tranquilamente, que é PT na certa Eu não assumo esse BO Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like ajuda demais no crescimento do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração Eu vou mostrar aí como que é executado, os cuidados que você deve ter pra utilizar esses ataques Mas não tem muito segredo não, é bem fácil Se você gostar de algum, só você treinar, pode dar umas treinadas aí, que você pega a moral de utilizar Você vai PTZ aí qualquer CV10 Espero que você goste aí, que possa te ajudar aí você imitar bastante A estratégia que eu utilizei pra PTZ CV10 aqui, ó, full É uma estratégia muito poderosa Um ataque aí, ó, super forte Sabendo utilizar e sabendo escolher o layout Porque não é todo o layout que dá certo Não Que é com o Pebble Bat Então se vir um layout que não dá pra usar o Pebble Bat Aí eu recomendo você utilizar a próxima estratégia que eu vou mostrar Porque Não é todo o layout não, cara Porque pra atacar com o Pebble Bat Tem que fazer uma entrada onde você pega o máximo possível de Torro do Mago Porque o que ri pros mocega é as Torro do Mago e TI múltiplo Pra atacar esse layout tinha que fazer uma entrada aqui, ó Porque fazendo uma entrada aqui, ó Você cair aqui pra dentro, você já pega Ó, duas, três Torro do Mago e uma TI múltiplo Só fica esse aqui pro final, ó E aqui você joga um gelo bem aqui no meio, ó Dá pra você congelar a TI e a Torro do Mago junto Então o perigo era aqui, ó Então eu tenho que fazer uma entrada onde você pega o máximo possível de Torro do Mago E TI múltiplo Você entendeu, velho? Igual aqui, ó Qual foi a minha ideia? Só tá uma P.E.K.K.A Nesse coletor de lixo negro Pra P.E.K.A aqui um Mago Festeiro Precisa já ir limpando Uma P.E.K.A aqui, ó Pra ela bater aqui e vir pra esse depósito E um Mago Festeiro aqui, ó Ou Mago normal Pra limpar aqui, ó E entra com o restante da P.E.K.A e o carro Que a P.E.K.A vai limpar aqui, ó Essa vai limpar aqui E esse muro estando aberto com o carro O bonde que vinha aqui, ó Cai aqui pra dentro Joga uma fura aqui na entrada E outra aqui no centro, ó Já elimina As Tor do Mago As X-Besta E uma TI múltiplo Aí aqui, ó Minha ideia em princípio Era eu entrar com o Monsego aqui, ó Porque as tropas iam pegar aqui Eu entrava com o Monsego aqui E congelava aqui, ó Só que aqui, ó Subiu muito Muita Tesla Em volta do centro de vila Aí pra aproveitar Que as defesas aqui Tava distraída Com as minhas tropas aqui no meio Eu entrei com o Monsego aqui, ó Aproveitando que as tropas Tava, as defesas Tava distraída E eu entrando com o Monsego aqui Eu já ajudo Pegar as defesas aqui Pra deixar minhas tropas vivas Porque eu pegando as defesas aqui Aí eu uso o gelo aqui, ó E tem que congelar Não pode deixar A Tor do Mago irritar Se irritar já era Rir pra todos os Monsegos Porque um hit delas Os Monsegos ando pelo outro Se deixar irritar Mata todos de uma vez E aí Tem um risco de dar merda Não, nada a ver Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi a ideia Pode treinar aí, cara Esse ataque é forte demais Se você pegar a moral de utilizar Depois que a gente aprende A gente acha fácil Ó, a P.E.K., ó Tá vendo? A P.E.K. Soltei o resto do bonde As curadoras Ó, o carro abrindo aqui Joga uma fúria na entrada Ó, o bonde Todo mundo vai cair Pro centro do layout Joguei uma fúria aqui Saiu o castelo O castelo tinha um gole de gelo Vai atrapalhar Eu joguei outra fúria ali, ó Porque tinha muita defesa Rainha Aí como subiu o tesla aqui, ó Aí a minha ideia em princípio Era entrar com o Monsego aqui, ó Como subiu as tesla ali, ó Aí eu esperei, ó Ó, aí espera, espera Pegar as torres do mago Não vai entrando igual o louco Com o Monsego, não Dá uma esperada pra ver Onde você vai entrar com o Monsego, ó Como pegou as torres do mago, ó Agora eu posso entrar com o Monsego, ó Eu levei 3 gigantes Pra me distrair essa torres do mago aqui Mas não dava, ó Tinha esses morteiros Não dava pra Mas, ó O Monsego limpando ali, tá vendo? Já quebra o dano Já vai Ó, eu errei esse gelo, tá vendo? E gelo assim é complicado de usar Ó, o segundo eu já acertei, ó Se eu errei esse segundo aqui Tinha dado merda Quando tá longe assim é complicado Mas se você jogar bem no meizinho Você consegue congelar a TI e a torre do mago Eu errei um, mas acertei o outro Ainda consegui deixar algum Monsego vivo Olha aí A Rainha tinha um poder ainda Ó, os maguinhos Rei, um monte de P.E.K.K.A Monsego vivo gigante Olha o tanto que é de boa O perigo desse ataque, cara É todo mago E TI múltiplo Você saber escolher o layout Que dá pra você congelar Pode utilizar Que você vai petezar aí facilmente É muito forte Esse ataque eu gosto dele demais Olha aí Ainda foi swag Rainha Nem precisou usar o poder Você é o bichão mesmo, hein? Mas Se no outro ataque Que eu vou mostrar Se você não gostar também Achar difícil Eu vou deixar na Na tela final E uma playlist De ataque de CV10 Lá tem muitas estratégias Diferente Então as estratégias Bem fáceis de usar Qualquer um consegue Aí chegar no final Você cola na playlist E vê umas estratégias Que você gosta Mas esses daqui Se você aprender Usar Qualquer um desses ataques Você vira mito Esse ataque aqui Que o Nathan usou Pra PTZ layout É com corredor É um ataque bem fácil De usar Como você vai atacar Com corredor Cara Tem que matar Rainha e castelo Se não matar Dá merda É, tá bom Mas aqui Como a rainha E o castelo Tava fácil de acionar Não precisou Ele utilizar o carro Ele soltou Um golem aqui Ele soltou O golem aqui Porque soltando o golem O golem vem pra torrarqueira Vindo pra torrarqueira Ação no castelo Aí entrou com a bruxa E o rei e a rainha Já elimina a rainha Já vai pegar o castelo Aqui Jogou uma fúria Aqui na entrada E já pegou Essa região aqui Aí ele Como não precisou Usar o carro Ele utilizou a barraca Aqui Porque a barraca Tem uma P.E.K.K.A. E 12 magos Já a própria Da barraca Porque com 30 segundos A barraca abre Sem ela tomar dano É 30 segundos Aí saiu As tropas Que você pegou Na barraca Igual aqui Ele pegou 4 corredor E 2 caçadoras De herói Pra garantir Pra matar o herói Principalmente o rei Quando a barraca Abrir Se a rainha Estiver morta As caçadoras Vêm pro rei Ele ajuda A matar o rei Olha que legal É bem interessante Esse castelo aqui Pegar a caçadora Mas mesmo Sem a caçadora Dá pra Apetesar Mas por exemplo Se a rainha Estivesse aqui No centro E esse muro Que estivesse fechado Aí você pode Utilizar o carro Pode até pegar O mesmo castelo Pega 2 caçadoras Ou pega a valquíria Aí você afunila Assim ó E entra com o carro O rei e a rainha Porque o carro Vem aqui Eu já pego o castelo E mata a rainha Caso o castelo E a rainha Estiverem no centro Outro tipo de leal De você for atacar Eu utilizo o carro Mas garantindo Que pega a rainha E o castelo E depois você dropa Numa lateral dessa Mas se for um layout Assim que a rainha Estiver igual aqui É de boa É bem forte Esse ataque E não é muito difícil Eu vou mostrar aqui Como que é executado Aqui ó Pode utilizar aí Que você vai imitar Vou mostrar aqui ó Esse Olha Usou 34 corredores Não precisou levar Muita Muita tropa Pra afunilar Esse tempo Não precisou nem afunilar Porque como a rainha Tá aqui Quando solta A rainha Mas o rei Ela vem pra Pra rainha Os heróis Eles não rodam E já aqui Já são no castelo E eles vêm A rainha Vem pra pegar o castelo Também E a bruxinha Já ajudou Ele utilizou a barraca Que a barraca Tá vendo Essa peca E 12 mago Já é próprio Da barraca Antes dela abrir Pra sair As tropas Que você pegou No castelo Vai eliminar O castelo Ali ó Esperou Já começou A dropar Os rogos Foi dropando Aqui E agora Quando a barraca For abrir Ele vai dropar O restante Aqui ó E como ele pegou Caçadora Como a rainha Já tá morta Se esse rei Tivesse vivo Aqui ó Quando a barraca Abrir ó A barraca Vai abrir Vai sair os rogos Vai sair a caçadora A caçadora Se o rei Tivesse vivo Ela viria pro rei Pra matar o rei E aqui ó E curando Sempre curando E onde tem muito dano Principalmente Torro do mago E torro de bomba Igual aqui Ele errou essa cura Ele podia ter esperado Porque tinha duas bombas Gigantes ali Igual aqui ó Torro do mago Congelo Cura Quer dizer Sempre curando Onde tem dano Pro área Que é fácil demais A rainha Viva ainda Mas a bruxinha Tava viva Ainda tinha duas curas Cura aqui de novo Na torre de mago E já era Olha os magos Da barraca ali Os magos Festeiros Que levou E passou o carro Swag Cura Esse lealti Tava fácil Pra atacar Com o tipo de ataque Mas mesmo Se for um Lealti anti PT É só você fazer Entrada com o carro Pode pegar Valkyrie Ou essas tropas Aqui ó Caçadora Que já mata a rainha E matando a rainha E o castelo Cara É PT na certa Esse ataque aqui É fortíssimo E bem fácil De usar Pode treinar aí Que você vai imitar Demais E caso você Não tenha No seu clã Não tenha Não tenha Máquina de cerco Tem Vou deixar aqui No final do vídeo Uma playlist De ataque CV10 Lá nessa playlist Tem um ataque Sem usar Máquina de cerco Talvez seu clã Não tenha aí É um ataque Super forte Que nem Precisa usar Máquina de cerco Então é isso aí Dois ataques Super forte Não é muito difícil De usar Só você treinar aí Que você vai ver O tanto que é fácil De executar E bastante forte Fortíssimo mesmo Muito da hora E você vai virar Mita aí Facilmente Não esquece De deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Para você não perder O próximo vídeo Compartilhe com seus Colegas noob E falou Tamo junto É nóis Tamo junto